Uma situação de terror na comunidade muito grande, mas também houve resistência. E, no final das contas, a resistência e toda a discussão técnica que nós levantamos questionando todos esses absurdos, levou que a GeoRio tivesse que retrabalhar todo o mapeamento da concremática, tivesse que minimamente fazer uma estimativa de obras necessárias e que fizesse uma estimativa de intervenções, isso foi mais ou menos pós 2013, no Rio de Janeiro, que seria necessário para reduzir o risco, pelo menos nessas comunidades do entorno do Maciço da Tijuca. Aqui não sei se dá para ver direito, mas pode passar para o próximo slide. O valor estimado, tem alguns detalhes aí que vocês podem ver no trabalho, mas o valor estimado total das intervenções previstas foi em mais ou menos R$ 450 milhões. E aí que a gente entra na discussão que eles colocavam no início de 2010, da insuficiência de recursos, de custos proibitivos para se realizar. Esse valor de intervenções em todas as favelas mapeadas é praticamente o mesmo valor de uma obra só que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, que é o viaduto do Joá. O viaduto do Joá, que foi completado agora há pouco, que aliás foi contratado e fiscalizado pela GeoRio, que não tinha nem motivo para fazer isso. Esse não é o perfil da GeoRio contratar e fiscalizar esse tipo de obra. O perfil da GeoRio sempre foi intervenções em costas habitadas. Não foi construção de obra de arte, viaduto ou qualquer parecido. Mas o que chama a atenção aqui é que com o valor... Isso é só um exemplo. Tem várias outras megas obras feitas aqui no Rio de Janeiro nos últimos tempos. Somente o valor do viaduto do Joá seria suficiente para fazer todas as obras previstas de prevenção de risco em impostas no Rio de Janeiro. Agora, o viaduto do Joá está pronto. A grande maioria das obras de estabilização de impostas na favela nem começaram. Bom, isso aí dá para ver que o argumento de falta de recurso não existe na praia. O que na verdade existe é uma produção ativa pelo poder público do risco. A partir do momento que existe recurso e o recurso não é investido, do que é prioritário, você está produzindo risco. E aqui eu coloco um gráfico de como foi, antes de 2010, antes da chuva de 2010, como foi a evolução do investimento em obra de contenção na favela do Rio de Janeiro. Depois de um pico que teve em 1996, onde teve chuvas fortes também, caiu drasticamente. Brasicamente não houve intervenção. Em 1996 foi favela baixa? Sim, teve favela baixa, não, mas teve aquelas chuvas. Aquelas chuvas fortes em 2006, aí teve aporte de recurso federal, mas logo caiu. Não durou muito tempo senão, dois anos depois já tinha acabado essa história. E não foi feito mais investimento. Então, não dá para colocar a culpa só na chuva. O risco existe, por causa da natureza, mas existe o risco produzido pela omissão do poder público. Se você não investe, obviamente a comunidade vai estar mais sujeita ao acidente. E as coisas, infelizmente, são até piores. Além de, em 2010, ter tido todas as chuvas, houve um aporte muito grande de recursos federais, para a GeoRio, para a execução de obras de prevenção de riscos impostos. Mas eu tive o trabalho, em 2010 mesmo, de ver todos os contratos que foram feitos com esses recursos. E cheguei a seguirmos de conclusão. Metade, praticamente, das obras contratadas não foram obras no interior de comunidades. Foram obras em via de transporte ou em parque. Aqui está, por exemplo, o estado da Elbra da Funda, o estado da Garejo-Jagre-Paguá, inclusive obras dentro do Parque Nacional da Tijuca. Obras que foram feitas, inclusive, para permitir o trem do Porto Ovalo voltar a circular. Ou seja, vocês lembram que o Porto Ovalo ficou interrompido naquela época. Quer dizer, metade foram em obras em via de transporte. Em comunidade, só 43%. Quer dizer, mesmo se a gente pegar um gráfico de aumento de recursos investidos a partir de 2010, se a gente discriminar esses recursos, a gente vai ver que nem tudo foi aplicado como deveria ser, prioritariamente, em obras nas favelas. Bom, só para a concluir que já acabou o meu tempo, depois de outras coisas a gente pode falar, esse mesmo tipo de procedimento de um discurso técnico enviesado e deformado para justificar a remoção também acontece em outras circunstâncias. Acontece em áreas inundadas. Isso aconteceu no ano de 2010, a gente acompanhou o caso do Marco Columbo, que era a única favela daquela estrada para remoção total que não estava em costas. Era mais uma favela que sofreu inundações periódicas. E aí chegamos às mesmas constatações. Por exemplo, existiu um projeto desde 1991 de regularização da calha do Rio Acarim que diminuiria a lâmina de inundação em mais de um metro. Isso significa, mais de um metro é muita coisa em engenharia, significa praticamente acabar com um problema de inundação que não foi realizado. Existiu o projeto, existiu depois do estudo da Calcetech, que mostrou que o projeto continuava válido e poderia ser feito e não foi investido. Quer dizer, produção de risco pela omissão do coletor. Outro caso, e esse foi generalizado em várias comunidades. Começaram a dar o discurso do risco, estar instalado pelo tipo de imóvel que existe na favela. Qual o argumento capricioso básico? Inclusive, foi utilizado aqui na favela que é vizinho aqui da Universidade, que é o Metro Monteiro. As casas das favelas são construídas sem projeto, sem acompanhamento técnico, então por isso são risco. Então por isso não oferece insegurança, tem que ser demolido, as pessoas têm que ser removidas. A coisa absurda, né? Se for por aí, arco da lava tem que ser demolido, várias igrejas têm que ser demolidas, porque projetos de engenharia, etc. Isso é coisa relativamente recente. E o que acontece, como as pessoas se constroem na comunidade? Pelo método que a humanidade sempre construiu. O método de experiência, tentativa e erro. Eles constroem uma casa copiando uma estrutura que eles sabem que é sólida. Geralmente o que existe é desperdício de material. Mas o risco, geralmente, é muito pequeno. E você não pode decretar o risco de uma edificação somente porque ela foi construída sem projeto. Você tem que ir na edificação e fazer a perícia da edificação. E a norma, inclusive, exige isso. A norma técnica e as normas de vistoria dos órgãos públicos. Mas, com esse tipo de argumentação, eram emitidos autos de intervição que permitiam uma série de abusos de terrorismo contra as comunidades. Bom, só para concluir, obviamente, dá para entender que essa quantidade de deformação do discurso técnico não acontece com incompetência das órgãos, pelo contrário. Eles são muito competentes e são muito respeitados pela parte técnica, não pela outra parte. O que acontece é o seguinte, existe um objetivo por trás disso, que é um objetivo, uma opinião, uma posição teológica. Eu coloco aqui, como vocês depois podem ler aqui, eu lembro logo no início, das primeiras reuniões que a gente teve, lá na GeoRio, a primeira reunião que a gente conseguiu fazer com a GeoRio, logo depois das chuvas, o presidente da GeoRio depois foi afastado devido ao acidente lá na ciclovia, o Márcio Mendonça. Depois, na época, era para ter sido afastado, na época, para ter esses absurdos todos. Mas foi só que aí a ciclovia, que é na zona sul, tem visibilidade e tudo mais, que ele foi afastado. Mas ele falou na época seguinte, a Maurício, que eles me conhecem, tudo mais, Maurício, a gente sabe, com o Encontro Engenheiro, que realmente existe possibilidade de fazer intervenção diária que permite às pessoas continuarem abertando a encosta. Mas é um absurdo que aqui no Brasil, quem mora em encosta é pobre. Em todos os outros países, e aí eu tiro isso, mas ele falou essa bobagem. Mas qual é a visão dele? Morar em encosta exige investimento, é uma coisa que tem certo custo. Então só pode morar em encosta quem tem dinheiro para fazer isso. Quer dizer, a visão mercantil, a visão de quem manda é o mercado. Não interessa se a população foi para lá, se estabeleceu lá, porque nunca teve opção, porque não houve política habitacional, porque a escravidão acabou e não houve reparação. Não interessa nada. O que interessa é que aquela população está hoje numa área que é interesse da indústria imobiliária. É interesse hoje, encosta hoje, é bom morar na encosta. Tem grande parte de classe média e classe média alta que encosta de morar em encosta. E deve ficar muito indignado por ver a maior parte das encostas sendo habitadas por gente pobre, negra, indígena e tudo mais. Então no fundo é isso tudo que está valendo. E essa visão de segregação espacial encontra nesse falso discurso técnico uma coisa muito forte para tentar se impor. Porque a legislação de garantias avança. Diversas garantias no ordenamento jurídico político avançam. Mas o discurso do risco e o discurso da técnica parece que está acima disso tudo. O técnico decide, o especialista decide. Então se a gente não tem capacidade de começar a dar resposta para isso e não anunciar os movimentos populares das comunidades com o conhecimento técnico mínimo que permita responder, a gente sempre vai estar numa situação muito complicada. Porque a técnica vira uma espécie de estado de exceção. Todo tipo de garantia é suspensa e a técnica começa a mudar. Bom, acho que é fácil. Obrigado.